Se você é na corrida ou então na subida, você está levando a massa do seu corpo, você está deslocando o seu corpo, certo? Então vamos pensar no centro de massa e na ação da gravidade. De uma forma mais simples, eu vou falar aqui que seu centro de massa, sua massa é essa bolinha e aqui é a subida, aqui é o plano, correto? Você está numa bolinha, você está aqui na reta. Essa massa e a ação da gravidade mantém ela equilibrada. Se eu vou subir, essa minha massa vai ser jogada para trás, correto? Se equilibra de novo, está parada. Se é uma descida, joga para frente. A gravidade está acendida sempre sobre esse peso, sobre essa massa, me empurrando para frente ou me empurrando para trás. Se eu vou exercer uma força sobre essa massa para me deslocar na direção para onde eu quero ir, então eu tenho que saber justamente aonde eu vou aplicar a força com o meu pé para me deslocar. Se eu quero deslocar uma massa naquele sentido, eu tenho que aplicar justamente uma força no qual vai deslocar essa minha massa no sentido que eu quero ir. Mas aí, o pé, quando eu estiver na subida, vai lá na frente, eu estou aqui. O meu pé vem aqui na frente para entrar, para depois eu jogar. Bem, se meu pé está aqui um, o outro vai entrar aqui e a minha massa está justamente aqui, esse apoio do pé, ele está muito à frente do meu centro de massa e eu quero ir para lá. Se eu vou aplicar uma força nele, ele vai acabar me jogando um pouco para trás. Ou então eu tenho que transpor o meu peso, essa massa para frente, para depois que o meu pé estiver apoiado abaixo da minha massa, eu empurre essa massa para frente. Eu empurre o meu corpo para frente. Então, se eu aplico um passo longo, eu vou acabar perdendo um pouco mais minha postura, porque basicamente eu vou ter que jogar o meu centro de massa mais à frente, porque o meu pé vai estar lá na frente, do que eu manter a postura. Eu mantendo a postura, o meu pé vai sempre entrar embaixo de mim, sempre embaixo. Agora, se eu desloco o meu tronco à frente, eu estou deslocando o meu centro de massa, o meu pé vai ter que entrar lá na frente, correto? Certo? E o que acontece nessa forma? Eu sobrecarrego minha lombar, sobrecarrego mais ainda, meu glúteo, eu tenho que fazer muito mais força por estar subindo esse degrau mais alto. Então, bota esse pezinho para entrar embaixo do seu centro de massa, aumenta a cadência, é para você pensar como se fossem degraus. É mais fácil você subir degrau por degrauzinho, pequenininho, do que degrau grande, degrau grande. Ok? Então, pé sempre abaixo do centro de massa, mantenha a sua postura e desloca um pouquinho a sua massa para frente com o seu corpo como um todo. Ok? Experimente, você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você subir dessa forma. E aí Se inscreva no canal